Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Você falou pra ela que eu sou louco e canto mal Que eu não preço, que eu sou um marginal E que eu não tenho educação, e que eu só falo palavrão E pra socialite eu não tenho vocação Sei que isso tudo é verdade, mas Eu quero que se foda essa voz de sociedade Pago minhas contas, sou limpinho Não sou como você, filho da puta, viadinho Então, já era Eu vou fazer de um jeito que ela Não vai esquecer Se for, já era Eu vou fazer de um jeito que ela Muita a tua família Agora te vira Segura, 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 segura Você deixou ela de lado pra falar com seus amigos Eu quero ouvir como é que é, rapaziada Se não quiser ficar só Cuide dela bem melhor Ou vai ficar só no pó Ou vai ficar só o pó Ferro na boneca A pedra tá na vida Sabe o que eu tenho Eu vou que ser na raça Eu não sou simpático a ninguém Hoje eu vou de limousine Mas eu já dei de trem Dedicado a todos os nossos fãs Nem tudo lhe cai bem É um risco que se assume Bom é não lhe de ninguém Nem tudo lhe cai bem É um risco que se assume Bom é não lhe de ninguém Às vezes faço o que quero E às vezes faço o que tenho que fazer Às vezes faço o que quero E às vezes faço o que tenho que fazer Eu nunca tive muito a ver com ela O livro que ela ama eu não li Eu nunca tive muito a ver com ela O filme que ela adora eu não vi Como chegar nela nem ser É tão interessante eu aqui pichando o muro Como chegar nela nem ser É tão diferente eu igual a todo mundo Logo eu que sempre achei legal ser tão errado O que nem serve calmo mas nunca preocupado Logo eu que sempre achei legal ser tão errado Eu que nem serve calmo mas nunca preocupado Nem tudo lhe cai bem É um risco que se assume Bom é não lhe de ninguém Nem tudo lhe cai bem É um risco que se assume Bom é não lhe de ninguém Às vezes faço o que quero E às vezes faço o que tenho que fazer Às vezes faço o que quero E às vezes faço o que tenho que fazer Um dia eu volto pra fazer só a sua vontade Mas se eu não puder fazer você a pessoa mais feliz Eu chego mais perto disso possível Todos os inconvenientes a nosso favor Que diferença sim mas nunca maiores do que o nosso valor Logo eu que sempre achei legal ser tão errado Eu que nem serve calmo mas nunca preocupado Logo eu que sempre achei legal ser tão errado Eu que nem serve calmo mas nunca preocupado O tempo às vezes darei a nossa vontade Mas só o que é bom durar tempo Bastante pra se tornar inesquecível Qual será o defeito da fala Se a tua boca me cala Nós dois deitados na sala Nós somos o Charlie Brown Eu não vou mudar mais minha vida Agora é outra Vou tentar entender o que sai da tua boca É só por isso, vivo por isso Vivo por isso Sem isso eu não vivo Se você quiser entender Então me deixa eu te explicar Rua de qualquer sangue no ar da água do mar Mulher no meu impala pode acreditar Cheiro na mão, brisa no olhar Tempo mandar tazer, tempo mandar buscar Vai, tempo mostrar o poder, tempo até alucinar Eu não fico dividido de nove Sei porque tomo partido Sistema valido Já aconteceu comigo Eu não vou mudar mais minha vida Agora é outra Eu vou tentar entender o que sai da tua boca É só por isso Vivo por isso Vivo por isso Sem isso eu não vivo Se você quiser entender Então me deixa eu te explicar Rua de qualquer sangue no ar da água do mar Mulher no meu impala pode acreditar Cheiro na mão, brisa no olhar O que não pode essa situação Porque eu não gosto Eu me livre de guardão O que não pode essa situação É só eu me livre de guardão Eu vou te explicar o que eu fiz A minha espécie de coração Eu vou te explicar o que eu fiz E eu vou te explicar o que eu fiz Eu vou te explicar o que eu fiz Quando eu vi você quase não acreditei Nem vi você mudar, nem vi você crescer, mas nunca te imaginei assim Quando me aproximei mal sabia o que falar Nem vi você mudar, nem vi você crescer, mas nunca te imaginei assim Como pode tudo mudar? Um segundo nem pensar Não vou voltar atrás, agora é assim que vai ser É assim que vai ser Difícil acreditar que depois de tanto tempo eu iria me ligar em você Mal posso acreditar Quando me aproximei mal sabia o que falar Nem vi você mudar, nem vi você crescer, mas nunca te imaginei assim Como pode tudo mudar? Um segundo nem pensar Não vou voltar atrás, agora é assim que vai ser Tudo muda Tudo muda Tudo muda Tudo muda Não vou voltar atrás, agora é assim que vai ser Não vou voltar atrás, agora é assim que vai ser Não vou voltar atrás, agora é assim que vai ser Não vou voltar atrás, agora é assim que vai ser Não vou voltar atrás, agora é assim que vai ser Não vou voltar atrás, agora é assim que vai ser Não vou voltar atrás Não vou voltar atrás atrás, agora é assim que vai ser Não vou voltar atrás Não vou voltar atrás, agora é assim que vai ser Não vou voltar atrás, agora é assim que vai ser Deixa eu só te dizer O quanto eu quero bem você Deixa eu só te dizer O quanto eu quero bem você Deixa eu só te dizer O quanto eu quero bem todos você Deixa eu só te dizer O quanto eu quero bem você Johnny Brown Valeu Valeu A gente vai tocar uma música aqui chamada Hoje Com um cara que é pra mim, assim, esse cara Esse cara compôs uma parte da minha adolescência A trilha sonora de uma parte da minha adolescência Eu sou muito grato pra ele Por isso, a ele E não precisa falar mais nada Reverendo Marcelo Nova Nós juntos aqui vamos formar os xingalistas Reverendo Marcelo Nova Ouvir notícias de muito longe Batendo na minha porta Eu vi os garrafos Eu vi os garrafos, eu vi as facas Em cima da mesa posta Pra que mensagens e telegramas E se você enxerga e some Tenho dinheiro, tenho CPF Eu não me lembro, é do meu nome Eu não me lembro, é do meu nome Não há mais festas, nem carnaval Acho que eu fui enganado Me diga agora Eu vou embora Hoje eu tô atrasado Pra que escolas e faculdades Não há mais nada a aprender Não há mais nada a aprender Eu já nem penso Eu já nem penso Eu não consigo escrever Só pra capeta Pra com guitarra Um dia bom Ladeada Também é noite Não muito dia Nem sei se volto pra casa Não há mais festa Nem carnaval Acho que eu fui enganado Me diga agora Eu vou embora Hoje eu tô atrasado Segura o trem, drama boy Eu devo ser filho bastardo desse homem Não é possível, mas é Olha pro trânsito, olha o sinal Tá tudo engarrafado Videocassetes, computadores E homens codificados Tem uma lora que tá afim A rua e vai diz que me ama A negra quer Eu já nem sei Quem é que eu lavo pra grama Não há mais festa Nem carnaval Acho que eu fui enganado Me diga as horas Eu vou embora Hoje eu tô atrasado Tô abafado Me dá licença Deus está da minha frente Tenho milpia Sou hipotenso Meu peito é sempre dormente Amistadã E a Paris Acho que carece que eu vou Mudar o corte Do meu cabelo Carece como eu sou Não há mais festa Acho que eu fui enganado Me diga as horas Eu vou embora Hoje eu tô atrasado Tô atrasado Tô atrasado Tô atrasado Tô, tô, tô Tô atrasado Tô atrasado Tô atrasado Tô, tô, tô Tô atrasado Tô atrasado Tô atrasado Atra, atra Puta que pariu! Palmas e mais palmas e mais palmas Só de lula Saber exaltar as coisas bonitas e boas da vida Tiro a roupa entrando na PC, meu Deus, que bom que fosse Tu não apresenta essa mulher, meu amor te dava até um doce Sem roupa ela é demais, também por isso eu creio em Deus Ainda bem que eu trouxe até meu guarda-sol Eu tenho toda a tarde, eu tenho a vida inteira Já se foi aquele tempo da ladeira, irmão Já se foi aquele tempo da ladeira, irmão Meu escritório na praia, eu tô selfie na área, vai dizer não Então, deixe de ver Deixe de ver Meu Deus, me deu motivo, pois eu pago tanto mico Ela me ignora, na esperança eu ainda fico Eu tô fritando aqui, eu vou entregar, aguento mais Mas se eu não falar hoje, talvez nunca veja mais Pois o dia passa, horas se estendem, as pessoas ao redor nunca me entendem O dia passa, horas se estendem, as pessoas ao redor nunca me entendem Então, me deixe viver, deixe ficar Deixe estar Me deixe viver, deixe ficar Me deixe viver, me deixe ficar Me deixe viver, eu deixe ficar O dia passa, ora assustei, nem assi O dia passa, ora assustei, nem assi Tiro a roupa, entrou no mar, pensei, meu Deus, que bom que fosse Tu me apresenta, essa mulher, meu amor, te dava até um doce Sem roupa ela é demais, também por isso eu creio em Deus Meu Deus, meu Deus, meu Deus me traz Ainda bem que eu conheço até meu... Eu tenho toda tarde, eu tenho a vida inteira Já se foi aquele tempo da ladeira e o mal Já se foi aquele tempo sangue e o mal Meu escritório na praia, eu tô sempre na área, mas eu não Meu escritório na praia, eu tô sempre na área, mas eu não sou daquela loja não Então, deixe viver E deixe estar como está E deixe viver E deixe ficar E deixe viver E deixe ficar Saca só As flores são bonitas em qualquer lugar do mundo Muita gente tem forma, mas não tem conteúdo Essa música fala de um relacionamento Que tem lá os seus problemas Mas Porra, as diferenças às vezes são tão menores do que o valor que um dá pro outro Que isso é o que interessa E é isso que essa música fala É isso que você tem que fazer Eu procurei outros corpos encontrar você Eu procurei um bom ótimo pra não, pra não falar Procurei me manter afastado, mas você me conhece Eu faço tudo errado, tudo errado Fim de semana, sei lá, vou viajar Vou me balar, vou dar uma festa, vou tocar o culteiro Eu vou te esquecer, nem que vou Só por uma noite, só por uma noite Só por uma noite, só por uma noite Mas só de ouvir a sua voz, eu já me sinto bem Mas é difícil pra você, tudo bem Muita gente se diverte com o que tem Só de ouvir a sua voz, eu já me sinto bem Mas é difícil pra você, tudo bem Muita gente se diverte com o que tem Se diverte com o que tem Só por uma noite Come on, play Procurei em outros olhos enxergar você Eu procurei um bom motivo pra não, pra não estar lá Procurei me manter afastado, mas você me conhece Eu faço tudo errado Fim de semana, sei lá, vou viajar Vou me balar, vou dar uma festa, vou tocar o culteiro Eu vou te esquecer, nem que vou Só por uma noite, só por uma noite Só por uma noite Só por uma noite Mas só de ouvir a sua voz, eu já me sinto bem Mas é difícil pra você, tudo bem Muita gente se diverte com o que tem Só de ouvir a sua voz, eu já me sinto bem Mas é difícil pra você, tudo bem Quando a gente se diverte com o que tem Se diverte com o que tem Equipa só por uma noite Se diverte com o que tem Como é difícil acreditar que ia chegar onde estou Que minha vida ia mudar e mudou Dificuldade então Passava eu, meu pai, minha família e meus irmãos Sem perceber, larguei a escola e fui pra rua Aprender, andar de skate e tocar Corri pra vir no mar, fui atrás do que quis Sabia só assim, podia ser feliz Eu quero ser feliz, quem não quer ser feliz Me disse, então é preciso chegar em algum lugar Ter algo bom pra comer e algum lugar pra se morar Satisfeito então, eu faço a preza pros irmãos Consciente, pé no chão Da que nada se leva, de coração eu faço a preza Existe sempre um outro jeito de se poder chegar Existe sempre um outro jeito de se poder chegar Sangue bom Sempre sonhei em fazer um som que fosse a cara E então poder chegar em algum lugar Virar a garota sorrir A galera a pular A multidão a me chamar Que lindo está, yeah Diz que não é bom ver, mostra o som que ele manda Se ele gosta, ele não demorou O mano ali de trás pode ensinar a você Diz que ele é bom ver, mostra o som que ele manda Se ele gosta, ele não demorou Tenho um drogado pro pivete no farol Olhei pro lado, tava um pai, pensei Velho filho da puta, explora a dama Vai saber, sei lá Cada um tem sua história Eu tô aqui pra aprender Não pra julgar Quem pode me julgar? Quem? Pelo menos desde cedo o pivete vai aprender a se virar E graças a Deus eu não tive um pai assim Meu pai um grande homem me ensinou como ser homem também Longe do velho eu passei com isso é passado, amém Mas eu tive quem sempre olhou por mim Existe sempre um outro jeito de se poder chegar Existe sempre um outro jeito de se poder chegar Existe sempre um outro jeito de se poder chegar Existe sim, sim, eu sei Sempre sou em fazer o som que fosse a cara E então poder chegar em algum lugar Ver a garota sorrir, a galera pular A multidão me chamar É que lindo está, yeah Diz que ele é bom ter uma canção Que ele manda se ele gosta, ele não demorou Diz que ele é bom ter uma canção Que ele manda se ele gosta, ele não demorou A todos os nossos vozes Diz que ele manda se ele gosta, ele não demorou É que ele manda se ele gosta, ele não demorou Valeu 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 É assim que é Eu vou mudar tudo o que não me convém Hoje tenho tudo o que eu podia querer Mas dinheiro não é tudo, eu tenho muito a fazer Quem não respeita o pai não respeita ninguém Porque o homem de verdade vai ser pai também Lave o seu pai Mesmo se ele for um pouco capitalista Eu não sei fazer poesia Mas que se foda Eu tenho gente chique, eu não uso sapato Mas que se foda Hoje você ficha quem já te ajudou E vem falando mal de quem já te fortaleceu Mas o homem de verdade não se faz só com palavras Você perdeu a moral e quem perdeu, perdeu Se você pisar na bola e rapar, você vai ser cobrado E se você pisar na bola e o moleque, tu vai ser cobrado Eu não sei fazer poesia Mas que se foda Eu odeio gente chique, eu não uso sapato Mas que se foda Eu odeio hipocrisia Mas que se foda Mas que se foda Eu odeio gente chique, eu não uso sapato Mas que se foda Eu odeio o meu Eu odeio o mesmo Que se foda E você vai ser cobrada Calibraw E o que é isso? Mulher, nós tamo aí, nós é ralé Mas nós não somos é malé Nós tamo aí, nós é ralé Mas nós não somos é malé Quem foi sangue bom, demorou de se envolver Saúde tem demais, tem pra dar e vender Com rap me diverte, faz eu viajar no mundo Teus onde fazer, aqui no ombro frio um estudo Com o tempo, eu vi onde estou E quem vacilou, o esqueleto arrastou E só mexe preto, eu sou no dedo que pão Porque não, onde eu nasci, dá cruel Pra frente é que vou eu, e quem não se envolver Meu é patitário, vacilou, quem prometeu O ambiente na quebrada é quente, meu E tá desceu, vacilou na festa, é problema seu O crime não é crime, não faço parte, mas eu sei É de nem se respeita, que nem segue Temos que se preservar Manter a fé em Deus, não pare Pode creixar, lembrar o RZO, essa é a família Sabotagem vem com o sul, faz a rima Atacar é bicho solto Ficar em gelo já faz parte do jogo Todo mundo até pouco, atacar é bicho solto Pode acreditar, 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 acreditar Morou mais O ladrão aqui convaca os loucos Entende os outros, conhece o jogo Confiscou aqui, só ganha quem supera a morte Não corre quem se envolve, quem é forte Atitude traz a sorte, só dá mole aqui no sloth Quem se envolve, não corre, nas exigências que ocorrem Na periferia, os piores dias da América Latina Como em vici numa de disparatina Rap, protetores da periferia Liga, fica de esquina Quem vê ou se discrimina Vida bandida, quantos manos contamina Pera aquele lá de cima Aí ladrão, essa é a única alternativa Só os que servem Hip-hop apoia a greve Qual peste? Na nossa inteligência, não troca gato por lembro Microphone check Mic-clack-clack-check-clack-check-part Ratatá é bicho solto Ficar em gelo já faz parte do jogo Todo mundo até pouco, ratatá é bicho solto Não tem nada, não tem nada Mas pode crer chorão Pirituba é quase igual Punk, funk, pagoteiro é risioide, ali prau Som bem legal, racionais, melhor ainda se falar da paz Deus ilumine o grafite Favela da mandioca de apetite Veja o pico, nosso menino Se não me liga, o que que tem? Pula estação, vai de trem Vem com nós, firme como nossa voz O Sandão canta Também cola na banca, quem não é se espanta Discrimina a pampa Santa ignorância Tem que ser igual o HC A banca na manca Aumenta a confiança Espera só que não morre Todo instante faz o corre No skate, faz até enfeite O alemão todo dia lá no parque Mó viagem, eu tô valorado É leão, toda a mão lá no parque No parque, tem que ser toda parte Mano, sua vontade Falou que ia colar aqui mais tarde Pode crer, você sabe aquilo Nosso rap é compromisso E eu prefiro sempre a selha da responsa Ô meu dia, eu me sinto Pós nascer, ninguém me afronta É leão, falou e é verdade É leão, eu sei de tudo, cu de cu Faz tudo no segundo Mas eu juro, vou rimar Pode estar Disponto o que tá no ar Música pra respeitar o champion Tá envolvido, todo mundo da bachada Só arraba, fumaça e vê o que passa Vamos liberar quem entende e compreende Moral sempre à frente Firmeza total Não é maioral Deus não é maioral Aê, quem é humilde Curte Charlie Brown Ratatai é bicho solto Ficar ligeiro já faz parte do jogo Todo cuidado é pouco Ratatai é bicho solto Ratatai é bicho solto Ficar ligeiro já faz parte do jogo Todo cuidado é pouco Ratatai é bicho solto Ficar ligeiro já faz parte do jogo Coração de vagabundo Bate na sola do pé Quente na veia Palma no cu dos mané E esse jeito, certo? Moro, 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 mano Bom, como tudo deve ser 度 da vida A URB on Bur çal payena gamble Pai johnze A 26-27- diferente A Kev 앞에 Estado A 25-27-34 A 30-30 A 24-27 A 26-33 A 26-33 A 26-35 A 26-33 A 7-36 Um belo sonho vem então despertar a minha vontade Tudo vale a pena pra te encontrar Liberi tudo aquilo e consegui mudar Tudo que foi feito em droga de uma amizade Mas felicidade é poder estar com quem você gosta em algum lugar Fora ser louco, advogado do mundo Mas como o mundo deve ser É fora ser taxado de doido, vagabundo Mas como o mundo deve ser Foi quando te encontrei Ouvindo o sonho e olhando lá Foi quando te encontrei Ouvindo o som do mar Eu não nasci ontem, nem quando, como por onde Mas como tudo deve ser Com as maneiras do nosso sistema Sigo imprimindo meu sonho na história Como tudo deve ser Um belo sonho vem então despertar a minha vontade Tudo vale a pena pra te encontrar Minha aventura queria conseguir mudar Tudo que foi feito em troca de uma amizade Foi quando te encontrei Ouvindo o som e olhando o mar Foi quando te encontrei Ouvindo o som do mar rolar Eu não preciso de promessas E acho que vocês estão bem Eu não tento ser perfeito e acho que vocês estão bem Dias e noites pensando no que fiz Eu sou um vencedor, eu lutei pelo que eu quis Mas quando não se pode mais mudar Tanta coisa errada Vamos viver nossos sonhos Temos tão pouco tempo Foi quando te encontrei Ouvindo o som do mar rolar Foi quando te encontrei Ouvindo o som do mar rolar Ouvindo o som do mar rolar Tchau, tchau. Foi quando te encontrei Ouvindo o som do mar rolar Foi quando te encontrei Ouvindo o som do mar rolar Foi quando te encontrei Ouvindo o som do mar rolar Ouvindo o som do mar rolar Aplausos Essa é uma história de amargar Conheci a garota, meu irmão, vou lhe falar Tudo que ela quer, o pai dela tá triste Fim de festa, olho pra ela, ela sorri pra ti Que secou a noite inteira, ela só pode estar afim Ela tem carro importado, telefone, celular Eu só tenho uma magrela e um apelo bem na cara Eu falo tudo que ela gosta de escutar Deve ser por isso que ela quer me procurar Eu falo, eu falo tudo que ela quer me procurar Deve ser por isso que ela quer me procurar O pai dela ri de mim porque o meu carro é popular Ainda me deu uma notícia de desanimar Rapaz, você não é bom pra minha filha, não Aham Fim de festa, olho pra ela, ela sorri pra mim Que secou a noite inteira, ela só pode estar afim Ela tem carro importado, telefone, celular Eu só tenho uma magrela e um apelo bem na cara Tudo que ela gosta de escutar Deve ser por isso que ela quer me procurar Eu falo, eu falo tudo que ela gosta de escutar Deve ser por isso que ela quer me procurar Calibra Calibra Atenção Tudo que ela gosta de escutar É Deve ser por isso que ela quer me procurar Bom, beleza, agora a gente vai chamar a negra ali Suba ao palco Boa noite Eu vejo na TV o que eles falam sobre o jovem não é sério O jovem do Brasil não quer levado a sério Eu vejo na TV o que eles falam sobre o jovem não é sério Não é sério Eu vejo na TV o que eles falam sobre o jovem não é sério O jovem do Brasil não quer levado a sério Eu vejo na TV o que eles falam sobre o jovem não é sério Não é sério Eu vejo na TV o que eles falam sobre o jovem não é sério Eu vejo na TV o que eles falam sobre o jovem não é sério Eu sempre quis falar, nunca tive chance E tudo que eu quis tava fora do meu alcance E sim, já, já faz um tempo, mas eu gosto de lembrar Cada um, cada um, cada lugar, um lugar Eu sei como é difícil, eu sei como é difícil acreditar Mas essa porra um dia vai mudar Se não mudar pra onde vou, não pensaram de tentar de novo Eu passo a bola, jogo o jogo, eu vejo Eu vejo na TV o que eles falam sobre o jovem não é sério Não é sério A polícia diz que eu já causei muito distúrbio Eu pode ter que saber por que eu me drogo, o que é que eu uso Eu também senti a dor, senti a dor, fiz a rima Agora tô por conta, pode crer que eu tô no clima Também tô no clima Eu tô no clima Também tô no clima Eu tô no clima Também tô no clima Eu tô no clima Eu evolução na sua vida, você pode, você faz Quem sabe mesmo, quem sabe mais Evolução na sua mente, você pode, você faz Quem sabe mesmo, é quem sabe mais Eu evolução na sua vida, você pode, você faz Quem sabe mesmo, é quem sabe mais Também sou animador, eu também sou da bancar Aperta um do forte, fica tudo a pampar Eu tô no clima Também tô no clima Eu tô no clima Também tô no clima Eu tô no clima Eu sempre quis falar Nunca tive chance E tudo que eu queria estava fora do meu alcance Sim, já Já faz um tempo, mas eu gosto de lembrar Cada um, cada um, cada lugar, lugar Eu sei como é difícil, eu sei como é difícil acreditar Mas essa bom dia vai mudar Se não mudar pra onde vou Não cansado de tentar de novo Eu passo a bola, jogo o jogo Eu vejo, vejo na TV O que eles falam sobre o jovem não é sério O jovem no Brasil nunca é levado a sério Eu vejo na TV O que eles falam sobre o jovem não é sério Não é sério Vejo na TV O que eles falam sobre o jovem não é sério O jovem no Brasil nunca é levado a sério Vejo na TV O que eles falam sobre o jovem não é sério Não, não é sério A polícia diz que eu já causei muito destudo O repórter quer saber por que eu me drogo, o que é que eu uso Eu também senti a dor, se tudo fiz a rima Agora tô por conta, pode ver que eu tô no clima Também tô no clima Também tô no clima Também tô no clima Eu amo só na sua vida, você pode, você faz Quem sabe mesmo é quem sabe mais Eu amo só na sua mente, você pode, você faz Quem sabe mesmo é quem sabe mais Eu amo só na sua vida, você pode, você faz Quem sabe mesmo é quem sabe mais Também sou animador, eu também sou da banca Aperta um do pote que fica tudo a pampar Eu tô no clima Eu tô no clima Tô no clima Chegando por aqui, negra ali, família RZO Vale os maluco só O que eu consigo ver é só um terceiro do problema É o sistema que tem que mudar É o sistema que tem que mudar Não se pode parar de lutar Se não, não muda A juventude tem que estar afim Tem que se unir O abuso do trabalho infantil é ignorância Faz diminuir a esperança Na TV o que eles falam sobre o jovem Não é sério Não é sério Então deixa ele viver É o que liga Essa é a nossa Jiu Parabéns Parabéns Ela achou meu cabelo engraçado Proibida pra mim Eu vou fazer de tudo o que eu puder Eu vou roubar essa mulher pra mim Posso te ligar a qualquer hora Mas eu nem sei seu nome Se não é o que vai fazer você feliz Se não é o que vai fazer você feliz Se não é o que vai fazer você feliz Se não é o que vai fazer você feliz Eu vim pra quem pensando em você Em tudo o que eu queria te dizer E numa noite especialmente boa Não há nada mais que a gente possa fazer Eu vou fazer de tudo o que eu puder Eu vou roubar essa mulher pra mim Eu posso te ligar a qualquer hora Mas eu nem sei Se não é o que vai fazer você feliz Vai ser você feliz Se não é o que vai fazer você feliz Vai ser você feliz Se não é o que vai fazer você feliz Vai ser você feliz Se não é o que vai fazer você feliz Se não é o que vai fazer você feliz Se não é o que vai fazer você feliz Obrigado, obrigado, obrigado. Com vocês, Marcelo D2, Daniel Ganjaman e Uruka de Santos. O maior prazer estar aqui, estar fazendo essa música. A gente vai tocar a música do Chico Sainz, Nação Zumbi. O maior prazer estar fazendo isso aqui com os caras. Acústico, o primeiro acústico dessa geração. Da gente aqui, tá ligado? É rapaziada, só sangue bom. Classear pra caramba. Não falei isso ainda pro Chorão, mas tô feliz pra caramba. Sei que ele tá feliz, eu tô aqui. Eu tô feliz por isso também pra caramba. Minha família quer tudo como quem não quer nada. Mas toma de assalto quando chega na parada. Seu mamãe oral, onde é que você se meteu antes de chegar na roda, meu irmão? Onde é que você se meteu antes de chegar na roda, sangue bom? A responsabilidade de tocar o seu pandeiro, a responsabilidade de você manter-se inteiro. É de você manter-se inteiro, inteiro. Por isso chegou a hora Dessa roda começar Samba, macoça, da pesada Vamos todos celebrar Cerebral É assim que tem que ser Oral Porque é assim que é Pão na cabeça e o skate no pé Samba, macoça, tem hora marcada É da quebrada É da quebrada Marcelo D2 Samba, maioral Onde é que você se meteu antes de chegar na roda, sangue bom? A responsabilidade de tocar o seu pandeiro, é a responsabilidade de você manter-se inteiro. É, é de você manter-se inteiro. Por isso chegou a hora Dessa roda começar Samba, macoça, da pesada Vamos todos celebrar Cerebral É assim que tem que ser Para oral Porque é assim que é Pão na cabeça e o skate no pé Samba, macoça, tem hora marcada É da pesada É da pesada É da pesada É da pesada O sapatinho Modernizar o passado É uma evolução musical Cadê as notas que estavam aqui? Não preciso delas Paz que soe meus ouvidos Viva Zapata Viva Sandino Viva Zumbi Antônio Conselheiro Sabotagem Todos os Panteras Negras Lampião, sua imagem e semelhança Eu tenho certeza Assim como Sabotagem Chico Sainz Eles também cantaram o dia Samba, 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 samba Samba, 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 samba Vai oral, é assim que tem que ser Vai oral, é assim que é Mãe na cabeça, um skate no pé Pra dar uma força, a minha hora É pesada, é tudo que vale É da pesada Viva, viva Salve, verdadeiros arquitetos da música brasileira Salve, Chico Sainz Chico Recife O couro vai comer Corra, pra ver o que acontece Volta aqui pra me falar o que parou a cidade Acorda todo mundo Pra dar uma droga com doce na boca Pelo, tu não sabe o que aconteceu Os velas do Calibro invadiram Chame sua mãe, chame sua sogra Até todo mundo, todo mundo vai comer Now give it up Hey, give me the best to end boy Now give it up Hey, give me the best to end boy Yeah Traveteu, tá, tá E o garazinho Back on top, não give it up Negalagem Traveteu, asga, asga, asgação Toma strong Não vai nem me preocupar A velha jada vai tá lá Eu disse, curra Pra ver o que acontece Volta aqui pra me falar o que parou a cidade Queira novamente Vai cuidar todo mundo É o que parou Meu, tu não sabe o que aconteceu Os caras sugerem pra me partiram a cidade Tô, tô, mãe, tô, 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 tô Agora vai comer Meu, tu não sabe o que aconteceu Os caras sugerem pra me partiram a cidade Tô, tô, mãe, tô, 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 tô Tá sujando monet Volta aí Agora vai comer Now give it up Hey, do you wanna do it boy Now give it up Hey, do you wanna do it boy Come on, come on Now give it up Hey, do you wanna do it boy Eu vim de Santos Ainda me levo bem daquela quinta-feira, iê Cinco malandres volta da fogueira, fogueira, iê Ouvi o grito de dor e o outro homem que falava a verdade Mas botando pra fora tudo que sentiu na pele Mas ninguém lhe dava ouvidos, não Ouvi o grito de dor e o outro homem que falava Botando pra fora tudo que sentiu na pele Mas ninguém lhe dava ouvidos, não Deixou a máquina da fogueira que acendeu Pra se livrar do filme que mata Misericura inotável, sincera, não acaba nunca Deixou a máquina da fogueira que acendeu Pra se livrar do filme que mata Misericura inotável, sincera, não acaba nunca Nunca, iê Parecia inofensiva mais Te dominou Parecia inofensiva mais Te dominou Parecia inofensiva mais Te dominou 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 Parecia inofensiva mais Te dominou 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 Parecia inofensiva, mas 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 te dominou Dominou, dominou Te dominou Dominou No baixo, o champignon Na bateria, Renato Pelado No violão principal Na minha esquerda, Marcão E na minha direita, nosso amigo produtor É É, e tudo mais Tadeu, Patola A gente vai tocar uma música que fala De vários baus de água fria que eu tomei na cabeça É Mas que fala Sintetiza, acho que toda a correria que a gente Teve que fazer pra chegar até aqui E esse momento, vocês podem crer que é muito especial E a gente não vai deixar passar em branco Essa música 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 Muita gente ia de mim quando eu disse Que podia fazer o que quisesse na minha vida Foram muitos anos de vivência Muitos patos, meu papia na cabeça Muitos patos, mas alguns patos para trás Só pra ganhar a cena Eu aprendi o bastante pra poder sorrir Pois ainda estou aqui Tentando conquistar o meu espaço Muita pouca condição, mas a cabeça não abate Já lembra o fusão, já rola trão E o que eu tenho de bom é do melhor Sou aqui, sou sempre o que sou Onde estou é o que quero Sei com quem dentro está E o que na vida espero Trio que não tem medo É que o perigo Esquente o vagabundo Passado, pavelado Muitas vezes culpado Passei por isso Na vida sei o que eu espero Deixa o estar aqui Eu sigo em frente 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 Quer falar, já falo, vou falar, já falei Quer falar, culpa, vai embora Agora, vem, vem, bola Tch, tch, uau Muita gente viu de mim quando eu disse Que podia fazer o que quiser Essa minha vida Foram muitos anos de vivência Muitos quadros Tinha uma fria na cabeça Muitos quadros Jamais alguns passos para trás Só pra ver na cena Eu aprendi o bastante pra poder sorrir Pois é isso, estou aqui Feitando conquistar o meu espaço Muita pouca condição Mas a cabeça não abate A lhe pra O que eu tenho de bom é do melhor Sou aqui, sou sempre o que sou Onde estou é o que quero Sei com quem dentro está E o que da vida espero Tribunal tem medo do perigo Esquiquitado, agabulo, batizado Favelado, muitas vezes culpado Passei por isso aqui Aqui, aqui, aqui Deixa eu estar aqui Eu sigo em frente 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 Nós somos o Tchalibral Boa noite, valeu! Deixa eu estar aqui Deixa eu estar aqui Eu sigo em frente Deixa eu estar aqui Deixa eu estar aqui Eu sigo em frente Deixa eu estar aqui Eu sigo em frente Eu sigo em frente Deixa eu estar aqui Eu sigo em frente Muito obrigado, vamos com Deus, valeu. Santos, valeu Romi, valeu Fabrício, valeu toda a galera da produção, os racha, valeu, valeu, valeu. Aí Ana Butter, tu me convenceu e tu me provou que essa porra ia virar, ia ser muito legal. Muito obrigado a todo o departamento artístico da MTV. Valeu molecada, valeu. Saiu essa porra, caralho.